São resultados muito positivos, muito positivos, aqui fruto do trabalho também de todas as pessoas que trabalham no Santander e dar mais uma nota também da transformação que temos vindo a fazer no UBANCO nos últimos anos que no sentido de lançar as bases para ter um negócio muito mais simples, muito mais tecnológico, muito mais competitivo e cada vez mais digital, naturalmente, sem perder, que é isso que nos diferencia no Santander, sem perder este toque humano que é realmente o que nos faz a diferença no mercado que é muito competitivo, em que todos os players parecem muito iguais. Tivemos mais de 1 milhão de operações de compras e pagamentos do que no semestre anterior, que foram feitas através do nosso banco o que é um aumento de cerca de 12%. Portanto, mais clientes e os clientes que já estão no Santander trabalham ou usam quase... o Santander não diria exclusivo, mas cada vez mais comparando também com outros players. Agora, importa também muito ver porque é que resultados bons têm um impacto grande também na economia. e nós estamos a crescer em crédito e estamos a subir em termos de cotas de mercado. Para terem uma ideia, no crédito à habitação, um em cada quatro, um em cada quatro empréstimos que são concedidos no primeiro semestre em Portugal foram concedidos pelo Santander. Portanto, é uma taxa de... é uma cota de mercado superior a 20%. Portanto, um em cada quatro foram concedidos pelo Santander, o que é muito significativo, diga-se, no mercado onde tem muitos bancos como o nosso mercado. Quase 10 mil jovens, fala-se muito também do que é que são os incentivos para os jovens, quase 10 mil jovens compraram casa no Santander, no primeiro, através do Santander, no primeiro semestre. E também empresas, voltámos a crescer, como podem ver depois pela apresentação, e estamos a crescer também a nossa cota de mercado em termos de empresas. Então, vamos lá, vamos lá.